Fala galera, começando mais um vídeo, hoje estamos aqui com a missão de ir até, estamos saindo aqui de Itajá até Iturumã, em Goiás, vamos levar esse arredo que aqui da Itapemirim tem um evento lá, então vamos que vamos. Está em tribo 2, até o evento em Iturumã, em Goiás aqui. Vamos que vamos, será que vamos abrir aqui o tribão? A rua está tranquila, vamos fazer a manada aqui mesmo. Está o tribão da Itapemirim aí, Biblioteca Móvel, no evento hoje lá em Iturumã. A galera tudo observando o buzão aí, não é acostumado a ver nessas relíquias. Vamos que vamos direto para ir tudo mais. E os pedais lá são funcionais, se você prestar atenção, ó, freio, ele freia e acelera aí, ó. ... ... ... Levando a biblioteca móvel até Iturumã, em Goiás. Vamos que vamos. Vamos já próximo da floresta amazônica. Tome chuva, hein? Tive chuva por aí. Hoje a gente está no chassi Mercedes, hein? Show de bola, show de bola. A gente gravou um pouco, né, com esse tribão aí, desde o lançamento, porque estava trabalhando aí no final de semana. Então, não deu para a gente gravar legal aí. Isso é da turma da Mônica, né? A biblioteca nova aí, pela Itapé-Mirim. Vamos, vamos que vamos até Iturumã. Tem umas fazendas ai também né, nada deve ser do Goiás Essa galera que não acompanhou tem uns vídeos ai Tem umas fazendas ai do Goiás Essa azul ficou diferente, azul bonito Tchau 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 também o Shinaid né galera todo aí gravando com o tribão galera tava com vontade de rodar nesses tribos é que terno só nós que rodava aí pelo asilo apotec aí agora galera matou a vontade aí ó o tribão ó o tribão dando palma no G7 estamos próximo aqui do evento em Turumã chegando aqui na entrada da cidade a galera marcou lá no posto de gasolina né entrada da cidade de Turumã o posto aqui tá falado agora no segundo posto que esse cara diminui essa hora é pronta chegando aqui no evento esse cara tá tomando aqui olha lá na frente da blusão espendo com ele foi poeira tá vendo que bonitinho é bom hein pará aqui mano pará aqui mano em Turumã valeu obrigado a todos e até o próximo o é à o me ol o også Então, vamos lá.